Oi Mariana! Oi Bia! Sabe da onde eu tô vindo? Da Cofer! Sim, agora eu sou cooperada e posso aproveitar todos os benefícios. Participar de cursos, comprar alimentos que vêm direto do produtor, trocar o lixo reciclável por vale compras e tantos outros programas. Viu só Bia, eu sempre falei que ser cooperado é levar mais que produtos. É ter benefícios para toda a família. Cooper, a nossa cooperativa.